A mina aqui Tua de se prepara pra sentar Pra sentar Eu vou tudo desse jeito Come mais um dia Não pode dar ao peru Eu vou ficar ao peru A mina aqui Tua de se prepara pra sentar Pra sentar Eu vou tudo desse jeito Come mais um dia Tua de se prepara pra sentar Pra sentar Eu vou tudo desse jeito Tua de se prepara pra sentar Tua de se prepara pra sentar